Abertura Olá meus amigos do Tiro Esportivo, sejam muito bem-vindos ao canal Shooter E eu estou aqui hoje para trazer para vocês o unboxing de uma pequena notável made in China A PP750 Pessoal, eu ouvi falar muito bem dessa arminha Eu ouvi que ela é fantástica em termos de precisão, de praticidade, de conceito E eu resolvi entrar para o mundo das PPs E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje O meu primeiro contato com uma PP750 Eu vou abrir aqui com vocês Então é aquele papo de sempre dos nossos unboxing, tá gente? Eu nunca vi, vai ser o primeiro contato Não sei como ela veio Estou tirando aqui a notinha, né? Bom a gente já tirar Vou abrir aqui a arma Vou tentar tirar aqui para vocês verem com bastante calma Vai ser meu primeiro contato com ela Eu estou muito ansioso, gente Porque eu ouvi falar de alguns colegas aí Que ela é fantástica Que é uma arma que tem muitas características interessantes Então vamos lá Estou tirando aqui Vamos lá Bem embalada Bem muito bem embalada Deixa eu tirar esse plástico aqui também Vamos lá O plástico bolha Que está impedindo de estragar, né? Na caixinha lacrada Gente, essa arminha Quem tem usado ela tem falado Que ela é fantástica Porque ela é muito versátil Então ela apresenta aí uma boa precisão E uma versatilidade incrível, tá? Em termos de usos possíveis Ela é uma pistola combinada com carabina Enfim, é uma PCP muito, muito, muito Bem concebida pelos chineses, tá? Então estou tentando abrir aqui Vamos lá PP750 para vocês Nosso primeiro contato com ela Tentando abrir aqui Mas está difícil, tá, gente? Hoje vem embalado para caramba isso daqui Essa está sendo desafiadora Vamos lá Está na mão a caixinha Então essa é a caixinha da famosa PP750 Então vamos abrir e ver como é que ela é Snowpick Vamos lá E vejam só, pessoal Manual de instruções Em inglês, tá? Depois eu vou ver com calma, tá? Mas não tem outro idioma É só em inglês E aqui está a bichinha, gente Olha que coisinha mais bonitinha que ela é Vejam só Deixa eu ver o que mais que veio aqui Porque tem mais itens aqui Eu vou ter que tirar ela para ver os outros itens Que veio Vamos lá Então temos aqui O bico de enchimento dela Uns O-Rings Provavelmente todo um kit de O-Rings dela O magazine Que é um charme Um magazine super compacto A minha é uma 4,5, tá, gente? O fio Probe aqui também Enfim, muitos recursos interessantes Agora vamos ver ela que é o mais legal, tá, pessoal? Me parece ser extremamente bem acabada Olha só que coronha linda de madeira Impressionante É... Ela pode ser usada como carabina Vejam só, gente Eu posso prolongar aqui Alongar ela Ela se torna uma carabina Ou Como pistola, né? Ela é totalmente regulável Eu tenho como abrir aqui, ó E regular também A soleira Ó A altura da soleira Enfim É muito bem feitinha, pessoal Nossa Eu tô realmente impressionado Não me parece Um item chinês, sabe, gente? O suportezinho aqui Pra colocar a luneta O manômetro aqui na frente O bico de enchimento dela, ó Interessante É de... Tem a tampa rotativa, né? Que é um clássico aí Também pra ajudar a proteger Um sobrecano Bem interessante O acabamento realmente é muito bom Bem diferenciado mesmo Bem diferente do que eu tô acostumado a ver Em... Armas chinesas, tá, gente? Delas Eu achei o acabamento realmente muito bom Dessa... Dessa arminha A mira aqui Me parece que ela não tem regulagem É... Horizontal Somente vertical, né? Na alça de mira O que seria uma grande pena Depois eu vou ver com calma, tá? Aqui, ó Pra armar Muito interessante Ela vem com monoshot Aqui ela tá com monoshot Depois eu posso usar o magazine Se eu quiser também No review eu vou mostrar pra vocês Com detalhes, tá? Esse equipamento Pra vocês terem uma noção De como ela é, tá? De qual que são as características dela Como é que a gente faz Pra trabalhar essa arminha Mas, ó Bem interessante, tá, pessoal? Gostei bastante até Agora desse nosso primeiro contato com ela Enfim, ó Trava Muito bem travadinho É muito interessante mesmo Gostei, pessoal E aí, o que vocês acharam Dela, tá? Falem pra mim aí nos comentários Comentem com a gente Contem pra gente O que vocês acharam Da PP750 O meu primeiro contato com ela Foi realmente bem impressionante Eu tô bem É... Empolgado Pra experimentar Essa arma aqui E contar pra vocês Como é que ela é Como é que ela se comporta Em nosso review Vai ser um review completasso Naquele padrão Que vocês já estão acostumados E eu vou apresentar ela Em detalhes pra vocês Mas o que eu posso dizer É que nosso primeiro contato aqui Foi realmente Muito legal, viu, pessoal? Muito legal mesmo Eu realmente gostei Do que eu vi É... Em termos de acabamento De peso Enfim, tudo É uma... É uma arma bem interessante O jeito... A pegada é boa Ela tem uma pegada de pistola Interessante, né? É... Então eu consigo usá-la como pistola Ou como carabina É muito leve O que é bem legal Enfim, pessoal Parece ser bem promissor mesmo E o mais interessante É que me falaram Que ela é muito versátil Que eu posso utilizá-la aí É... E customizá-la muito bem Que ela dá uma customização Muito boa Tem muito potencial Igual a PP700 Então ela tem muita flexibilidade Pra fazer muita coisa Em cima dela E conseguir muita performance Mas no review Eu vou contar mais pra vocês Então se vocês querem saber mais Sobre a PP750 Deixem aí embaixo Nos comentários O que vocês estão querendo saber Que eu tento trazer pra vocês Aí no review E se inscrevam no canal também Não percam a oportunidade De se inscrever Porque aí você vai receber Em primeira mão Quando eu trouxer essa arma Aqui pra vocês Nos mínimos detalhes No nosso review No padrão shooter De qualidade É isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Não deixem de curtir o vídeo Não deixem de se inscrever No canal Eu vejo vocês No próximo vídeo Um grande abraço Um abraço a todos Tchau